Por que pode não conseguirmos óvulos? O que outra coisa pode acontecer para não ter óvulos no dia da captação? Duas coisas são muito importantes. Muitas vezes, nós pedimos, ou seja, a grande maioria das vezes, nós vamos pedir para as pacientes chegarem uma hora antes do momento do procedimento. Por quê? Porque se elas estão planejadas para chegar no momento muito certo dessa captação, se ela tiver algum pequeno acidente, furou um pneu, por exemplo, e ela demora uma hora a mais do normal, pode acontecer que esses folículos passem das 37 horas e rompam. Então, essa paciente ovula antes de que nós consigamos chegar. E o que eu faço com esses óvulos que saíram para a pelve e que não conseguimos chegar antes? Nós vamos perder e é muito provável que não consigamos esses óvulos e que precisamos recomeçar tudo de novo. Doutor, o que acontece se eu tinha marcado para aplicar meu ovidrel às 20 horas e eu apliquei às 11 da noite, ou seja, às 23, 3 horas mais tarde. Eu vou chegar na captação e em vez de ter 36 horas, vamos ter 33 horas. Os folículos não vão ter rompido? Não terão rompido? Mas, o que acontece? Provavelmente, nós vamos ter um número menor de óvulos e um número menor de óvulos maduros. E por que isso? Porque não demos o tempo suficiente, ou seja, às 34, 35, 36 horas, para esses folículos fazerem o processo de amadurecimento. Esse é outro ponto de maior tempo do normal, o maior tempo do especificado pode prejudicar porque vamos ovular, menor tempo do especificado, ou seja, do ideal, nós vamos ter um efeito menor do medicamento, menores chances de conseguir óvulos, menor número de óvulos maduros. Música 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 A CIDADE NO BRASIL